Então galera, esse é um tutorial que eu queria fazer rapidinho para vocês sobre arquibancada Tipos de arquibancada Bom, essa é uma ideia minha, uma visão minha Eu espero que vocês gostem e ajudem bastante de vocês aí que gostam de fazer estádio Bom, eu separei três tipos de arquibancada para esse tutorial Arquibancada deitada, né? Que dá mais espaço e conforto para os trouxidores Vamos ver aqui, vamos achar um exemplo aqui Para colocar aqui Espera aí O que eu usava? Esse aqui Dá para aderir o sapão Aqui já não dá para pôr, então vou ter que pôr aqui Isso aqui é para definir como se fossem as cadeiras do estádio As pessoas vêm e sentam aqui E aqui, por exemplo, dá para colocar uma mesa Aqui já não dá para pôr, então vou ter que pôr, então vou ter que pôr, então vou ter que pôr Entenderam? Esse é o tipo de arquibancada deitada com mais conforto para os telespectadores, para os trouxidores que eles podem fazer bem, acho que ficar mais à vontade Aqui o arquibancada nível 2, seria essa aqui que também é confortável Aqui o professor vem e senta e fica mais confortável Um exemplo aqui ó, vem e senta aqui, coloca esse pezinho aqui e fica mais confortável Como eu disse, é um tutorial rápido E aqui é menos É menos confortável Porém ele vai ter que sentar aqui e assistir Isso aqui vai ficar meio apertado, meio em cima dos outros Fica meio difícil para transitar Aqui geralmente tem Aqui nos estádios de hoje em dia são esses dois níveis, esse nível aqui na parte de baixo E esse nível aqui na parte de cima Pode ver mais inclinado Dá uma visão das arquibancadas lá em baixo E do campo Geralmente eles colocam grades aqui para que evitem que as pessoas caiam na hora da comeminação Olha ele está digitando aqui Olha ele está digitando aqui Olha aqui fica mais fácil para transitar E é isso aí galera, espero que tenham gostado desse tutorial Que já fazia tempinho já que estava querendo fazer E aí E aí Não tem problema mané Obrigado.